Música Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Bom, estou aqui no mapa, num lugar bem esquisito, aqui perto do pântano Que chama Emimui, Emimuiu, Emimuiu É um lugar mais estranho, mano, que só tem aqui um teleporte e tem dois bloquinhos de mitril Então o vídeo de hoje, como eu sempre faço limpando as áreas aí, vai ser rapidinho só esses dois blocos de mitril Bom, rapidinho, né? Imagino, né? Bom, primeiramente vamos pegar o Frodo aqui, entrar aqui, onde vai ter o primeiro bloco Um já foi, a não ser que o outro seja muito embaçado, né, velho? Cadê? Eu tenho que até olhar aqui Como é que... onde é que ele tá? É aqui, ó O lugarzinho que eles colocaram aí só pra ter um... Um... Um lugar pra você se transportar no meio do caminho, né? Pronto E já fechamos, aí, em tempo record, menos de dois minutos É... Emimuiu Aí, já era Esse aqui é o lugar, só serve pra guardar essa plaquinha aqui Onde a gente vai encontrar o golo Vamos dar um rolê por aqui, vamos ver Aí, aquela passagem que a gente fica andando em círculos Ó, tem uma vista boa daqui do pântano Pra lá é o pântano E pra cá é o quê? Ah, olha só Pra cá já é o... como é o nome disso aqui? Amon... Amon... Amon Ren Que da hora, mano Legal Ué, esse monte de coisa aqui Ficou pra quem? É do Amon Ren Entendi Massa, tá bom Beleza, então, rapaziada Rapidinho esse vídeo aí, né? Como... Não é de... como não é de praxe Ó, dá pra pegar o barquinho Ê, barquinho Eu controlo o barquinho? Não Eu só vou de um lado pro outro Que legal Bom Tá aí Mais um território entregue aí Um vídeo bem boboca Só trazendo aí Os dois blocos de mitril Dessa parte Beleza? É importante Porque se não Começa a misturar com Com outras partes E aí ninguém Consegue entender nada Do que eu tô fazendo Entendeu? Então Fica aí um vídeo curtinho Por agora Mas daqui a pouco A gente volta Com mais vídeos Da Terra-média aí E... Tem outros Muito embaçado, tá? Se você achou Que isso aí é muito fácil Tem uns que são Semi-impossíveis Vou ficando por aqui Muito obrigado Os inscritos do canal Se você ainda não é Dá uma olhada Na descrição do Atari E se você gostar Se inscreva Tem muito vídeo legal lá Um abração E até mais